Preto, então, convido a todos a morrer comigo. Se você encontrar com ele, você pegou o meu telefone sem eu perceber, ligou pra ele mais de uma vez, marcou a viagem, Quero que eu te apaguei, quero que eu te apaguei, eu confio em você, não confio em você, eu confio em você, eu confio em você, Se você encontrar. Você pegou o meu telefone sem eu perceber, ligou pra ele mais de uma vez, ele está todo e é assim, o que a gente ia fazer? Eu não confio em você, 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 sua mente é chota. Eu não confio em você, eu não confio em você, sua mente é chota. Eu não confio em você, eu não confio em você, eu não confio em você, sua mente é chota. Eu não confio em você, eu não confio em você, sua mente é chota. Eu não confio em você, sua mente é chota. Eu não confio em você, eu não confio em você, sua mente é chota. Eu não confio em você, eu não confio em você, sua mente é chota. Amém.